E Lula afirmou a jornalistas em Hiroshima, no Japão, que vê com simpatia a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O presidente disse achar difícil que uma eventual perfuração na bacia da região cause problemas ambientais na Amazônia. A fala contraria a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e o Ibama, que na semana passada negou o pedido da Petrobras para perfurar a bacia do rio Amazonas. O episódio gerou tensão política entre os ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. A Petrobras informou que vai recorrer da decisão. Silvio, Marina Silva postou, algumas horas depois de Lula dizer que pretende explorar a foz do rio Amazonas, o seguinte, abre aspas, quem são as pessoas mais atingidas pelas mudanças climáticas? São as pessoas mais pobres. Em São Sebastião, quem foi soterrado? Foram as pessoas mais pobres. É sobre as pessoas mais vulneráveis que recaem as piores consequências de nossos atos. Está aí o tweet, então, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Será que ela vai renunciar novamente ao cargo de ministra do Meio Ambiente, Silvio? Eu acho que não. Eu acho que não, até pelo oportunismo que a Marina Silva sempre teve na política. Agora, o Lula, essa declaração dele é porque ele quer... É memória, né? Em 2010, criou a Sete Brasil. O PT criou a Sete Brasil, uma empresa criada para roubar. Uma empresa que está ali no epicentro, no coração da Operação Lava Jato. Justamente na época, por causa da camada pré-sal. Eles vão fazer a mesma coisa. Daqui a pouco eles vão criar uma empresa para tratar de perfuração ecológica e sustentável no Foz do Amazonas. É isso? Pode ter certeza que eles estão repetindo tudo. Por que eles não vão repetir o modus operandi da Lava Jato? De criar uma estatal para roubar dinheiro desse novo caminho de busca de petróleo. Pode ter certeza que é isso. Augusto e o presidente Lula também se manifestou sobre a possível exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas. Ele disse o seguinte, na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de trabalhar, comer. Por isso, precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia, para gerar empregos limpos, para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver. Está aí então o tweet do presidente Lula Augusto. Antes, só quero registrar que 70 mil pessoas estão nos acompanhando pelas plataformas, tanto do YouTube quanto pelo Rumble e também pela rádio 92.3 FM lá de Cascavel. Tem certeza que foi o Lula que escreveu isso aí? Pois é, eu tenho que ir na dúvida. Não foi algum texto do governo passado que apareceu na mesa dele? Infiltrado. Mas como é que pode, né? Não era isso aí que eles combatiam? Marina Silva não diz o contrário? Diga com toda clareza. Com toda clareza. Diz, não, não pode explorar lá. Pode ou não pode? Agora vale, né? Como é que é? Exploração do bem, né? Exploração do bem, isso aí pode, não tem problema. Lá não tem mais índios, não tem os povos originares, não tem nada. Lá pode. Eles têm horror, a esquerda brasileira não tem horror a petróleo e a Amazônia. São fetiches, né? A Amazônia não pode ser tocada. Petróleo é o mal do mundo. Pois juntaram dois numa decisão só e eles estão engolindo. E aí, Paulo, essa possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas tem gerado uma tensão entre os ministérios de Minas e Energia e também a Meio Ambiente. Quem será que vai ganhar esse cabo de guerra? Olha, Paula, quando eu vi a postagem do Lula, eu pensei que o Ricardo Salles tinha assumido a conta dele no Twitter. Porque era exatamente esse tipo de política que o ex-ministro defendia, que o ex-presidente defendia. É preciso manter o meio ambiente, preservar, mas é preciso levar desenvolvimento, prosperidade a essas áreas, porque é assim que se preservam. Aquelas pessoas não podem ficar condenadas à miséria. É na miséria que eles vão agir com o instinto de sobrevivência imediato e não com responsabilidade, preservação ao meio ambiente, essa coisa toda que o dano que se causa, ele é distante, não é perceptível ali. A Marina Silva vai começar a entender, talvez, que ela é apenas uma carinha que o PT usa. O PT não está nem aí para as ideias da Marina Silva, o que não é necessariamente tão ruim também, reconheço. Mas ela hoje é um símbolo para essa esquerda limpinha, salve o planeta, todo esse movimento global. Então, tê-la no governo é politicamente conveniente, até certo momento. Agora ela já começou a entrar em conflito com o Randolph e em conflito com o Luiz Inácio. A Marina já foi descartada e massacrada pelo PT em outro momento. O PT, se achar interessante, pode fazer novamente sem pudor nenhum. Se for necessário, interessante, político-economicamente para esse governo, eles assim o farão. E a dona Marina vai perceber que o planeta Brasil é bem mais complexo do que Pandora, o planeta de Afatá. Ana, o senador Randolph Rodrigues respondeu ao tweet de Lula e disse o seguinte, é isso, presidente. O povo que vive a Amazônia precisa ter condições de sobreviver para defender a Amazônia. Pois é, Paula, e daquela série que você citou hoje, a internet não perdoa, né? Deve ser algum infiltrado, algum bolsonarista que hackeou a conta do Lula, porque eu resgatei aqui um tweet do então ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, de 27 de fevereiro de 2021, e ele disse o seguinte, cuidar dos mais de 23 milhões de brasileiros da Amazônia, preservação, prosperidade e bioeconomia. Só com roda e berimbau não resolve. E aí você vai olhar ali nas respostas, ele sendo absolutamente trucidado pela esquerda por falar o óbvio. É por isso que o hoje deputado Ricardo Salles, ele atiça o ódio da esquerda agora, né? Ali como relator da CPI, do MST, porque ele conhece de dentro para fora os números reais da Amazônia, das pessoas que realmente necessitam de ajuda, da área rural do Brasil como um todo, das invasões, e aí agora nós temos a exploração de petróleo do bem, né? O amor venceu, agora pode explorar, porque agora é exploração com amor. E sobre a Marina Silva, é o que o Paulo disse, né? Ela já foi atacada de uma maneira brutal, desrespeitosa, de maneira histórica pelo PT, e voltou agora, de joelhos aí, beijando mais uma vez o anel do partido mais corrupto da nossa história. Ela que disse que era um partido corrupto, enraizado em esquemas de corrupção, agora está aí chorando, essas pitangas, não dá para levar a sério, né? Augusto. É uma variante da síndrome de Estocolmo, né? Que é o nome que se dá em casos em que a sequestrada, por exemplo, se apaixona pelo sequestrador. Isso que acontece com gente como a Marina, no PT. Quando saem do PT, saem geralmente expulsos, eles são afastados, mas o PT não sai delas, dessas pessoas. Então, a Marina, ela foi humilhada pela Dilma, que forçou a primeira saída dela. O Lula, ela foi humilhada na campanha eleitoral, foi esculhambada pela Dilma Rousseff, pelo PT, pelos publicitários do PT, e ela volta. E agora ela tem uma escolha entre duas, não há uma terceira. Ou ela continua lá, né, de joelhos, né, humilhada e engole tudo o que disse, ou ela perde o emprego de novo. Eu acho que ela vai continuar. Se eu tenho razão, porque ela perdeu a vergonha. Completamente. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Oropronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo, por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho, e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor, é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Oropronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Oropronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio, além de tratar dores e desinflamar, o Oropronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas, para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.